Estou interrompendo esse vídeo para apresentar para vocês a BC Game. A BC Game é uma plataforma de apostas online onde você pode apostar, depositar e sacar de forma super fácil. Aqui embaixo tem um link do canal Matheus ASMR com um bônus de 300% no seu primeiro depósito. Bora! E para depositar é muito fácil, vai clicar em carteira e vai ter várias formas para você depositar. Beleza? Agora que você já depositou, bora conhecer a plataforma, bora jogar na plataforma. Eu vou jogar o mais, que é o joguinho do diamante, bora lá. Vou apostar 200 reais e vou abrir aqui, 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 aqui. Boa! Abri 4 diamantes e ganhei um lucro de 342 reais. E não só como é fácil apostar na PC Game, é muito fácil ganhar também. Ó, primeiro link na descrição desse vídeo e você vai ter um bônus de 300%, né? Utilizando o cupom do Matheus, beleza? Bora! Salve, galera! Beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR. Lucão, galera, é nóis. E hoje, galera, trouxemos para degustar com vocês estrogonofe de frango. Né, Lucão? E qual você prefere? Estrogonofe de frango ou estrogonofe de carne, cara? Ah, sem dúvida é o de frango. Qualquer um. Qualquer um que vier, né? Mas vamos de frango, né? Frango combina mais. Mas antes de começar a degustação, né? Segue nós. Deixa o like para ajudar o canal, né? Compartilha o canal. E tem a pergunta do vídeo de hoje, Lucão. Bora! A pergunta de hoje é... Qual é a rede social que você usa mais? Qual é a rede social que você fica mais tempo ali, ó? Mexendo. Youtube, aquela com T, aquela com K, aquela com I, aquela com F. Qual você fica mais, Lucão? Ah, o Youtube, né? Eu também. Fico mais no Youtube. E você? Qual é a rede social que você mais usa o seu tempo? Qual é? A minha é o Youtube e o seu. E o segundo é a com T e vai descendo. Então, bora, Lucão. E do nada brota um suco, né? Primeiro vamos tirar a comida da frente para a galera ver nós comendo, né, Lucão? Devagarzinho, mano. Devagarzinho, senão quebra tudo as coisas. A minha louça, né? Eu não gosto que mexa com a minha louça, mano. Né? Matheus xinga Lucas no vídeo, né? Por causa da louça. E do nada, né? Como eu falei, brota um suco. Aí, vou aponhar hoje. Põe, então, Lucão. Ó, quem aponha, coloca para o outro primeiro, entendeu? Se eu aponhar, eu coloco para ele primeiro. Se ele aponhar, ele aponha para mim primeiro, entendeu? É assim que funciona, né? Cheers! Nossa, não tá raro, né? Suco de tangerina. Deixa eu põe aqui. Parece laranja. É. Laranja, a tangerina é o mesmo que laranja, Lucão. É diferente. A tangerina, ela é uma irmã, né? De outro pai da laranja, entendeu? É? É assim? É irmã? É tipo, a laranja é a irmã da tangerina. Só que não é o mesmo pai, entendeu? É assim que funciona, né? Bora com o meu, então? Bora. E qual é a meta de like no que aparece o vídeo? É mesmo. Meta insana de like? Cinco mil, né? Cinco mil like em um mês? Não, o YouTube tá meio fraco esse dia. Três, né? Vamos botar três mil, três mil like em um mês. Bora. Beleza? Três mil like em um mês, tá bom por causa da época de janeiro, o YouTube tá daquele jeito, né? Tá fraco pra todo mundo, então não é três mil like em um mês, beleza? Na humildade. Bora. Pra ajudar o canal, né? Vamos, comenta, Lucão. Tá liberado? Tá liberado. Hum. Sabor top. Gostou, né? Gostou, né, zista que eu não vou assistir o naf, né? Né, zista, ché. Desse tem um negócio da lançar a receita? Vou lançar a receita nos shorts. Gostou, né? eu quero saber que esse estrogonofe ele ficou é um pouquinho mais diferente do que os outros tem um ingrediente especial na receita minha eu não vou contar você vai ter que vir nos shorts na receita e eu sou o que um ingrediente faz as coisas o que eu acho que é é muito bom o ingrediente muda tudo em janeiro ele já foi embora já era como é que foi o seu janeiro? foi bom bom? bom e o seu janeiro? produtivo como é que foi o seu janeiro? foi produtivo? pagou as contas? pagou IPVA? pra você que tem em casa e pagou IPTU? você acha justo pagar IPTU? sim ou não? não se é sua por que pagar? você acha justo ou não? você acha justo Lucas? não não mas tem que pagar né? tem que obedecer as regras não dá para gerir o toco para comprar a casa e o IPVA você acha justo? não também não vai fazer o que né? para as coisas que dá dinheiro tem que pagar né? a pessoa que comprou um carro tem que pagar IPVA vai conseguir comprar um cara vai conseguir pagar para o diabo também né vai o IPV é quatro por cento do carro se o carro for cem mil ele vai pagar coisas quatro mil se o carro for duzentos mil ele vai pagar dez mil do IPVA, oito mil do IPVA, se o carro for um milhão ele vai pagar quarenta mil de IPVA para quem tem Porsche de um milhão, paga quarenta mil de IPVA tem muita coisa né? claro né, dá para comprar outro carro e o IPTU como é que funciona? e o IPTU? é medida pelo terreno, tamanho do terreno, pelo tamanho do terreno, eu não sei como que funciona o IPTU por metro quadrado né? por metro quadrado, se uma casa vale cem mil, quanto paga do IPTU será? nossa cala, tem que ver o tamanho, eu não sei ele de casa assim, não sei como que funciona não é muito não, é pelo tamanho então né, tem que descobrir o tamanho da casa de cem mil para ver o valor do IPTU dela né hum, tô por fora, eu não tenho casa, como é que eu vou saber só vou colocar um pouco de arroz aqui hum eu não sei quanto de arroz aqui, tá bom? hum pro meu não que o Lamol- Estado participando hum, pelo amor da hum... hum... Ficou forte! Estou, né? Quando eu fazia estra uma raça, não combina, né? Não, é que eu não, não é que eu tô falando mal, é que eu não vi você lavando o frango certo, porque você não comia. Cara, eu tô lavando, lavando o frango aprezentado. Não é que a gente é metido, é que pra fazer um estrogonofe, o frango precisa ser bem higienizado, né? Porque o frango, ele é uma espécie de carne muito fácil de ter bicho, mano. Bia, porque a coisinha tá com mau cheiro já, entendeu? Por isso que precisa fritar bem o frango antes de começar a colocar cebola lá, entendeu? Porque na fritura, já limpa ele tudo, entendeu? Verdade. Não, mas a gente vai aprendendo com o tempo, entendeu? Você pode aprender também. Eu já sabe fazer, né? Sei. Pra você começar qualquer coisa que tenha frango na receita, precisa ficar bem douradinho. Tem que fritar ele primeiro, né? Frango, porco é assim. A carne de boi não precisa muito, né? Tem muito luxo com a carne de boi, mas a carne de frango, a carne de porco tem que cuidar bem. Matheus também é aula de gastronomia. Não precisa fazer faculdade de gastronomia, assista o canal Matheus ASMR que você vai ser um gastro... vai ser o quê? Um chefe de cozinha? Uhum. Um gastro, nada a ver não. Gastro aqui que mexe com o estômago, mano. Uhum. Vai ser um chefe de gastronomia, né? Gastronômico. Nem existe essa porção. Uhum. Hum! Hum! Não tem nada na aula de capital, de Paris. Qual foi o seu almoço nesse domingão aí? O que você comeu no almoço nesse domingão? Tá pilando assim, mano? Para de dividir o que você tá se pilando. O que tá acontecendo? Tá seco? Tá seco. Tem um carinha que comentou assim, não tô puxando haters, só tô falando no comentário que eu li, ó. Que canal mais desorganizado esse canal aí, mano? O canal é de um, mas o outro que grava? Não, pra você, você não tá assistindo, você não assiste o canal, mano. O canal é de nós dois, entendeu? Meu irmão é meu sócio. O nome Matheus ASMR é apenas um nome de canal, entendeu? É estilo Globo, SBT, Record. A Record não tem vários, gente que trabalha lá, entendeu? Artista. Vários artistas. Aqui tem, aqui tem dois artistas. Entendeu? Aqui, o meu irmão é dono do canal, entendeu? Matheus ASMR é só um nome. Nome do canal, entendeu? Daí você fala assim, mas por que você não troca o nome, então? Vou explicar pra você. Eu não entendo nada de YouTube, eu sou um nada no YouTube, mas pelo pouco que eu, que eu entrei, quando eu entrei no YouTube, pelo pouco que eu entendo que quando você coloca um nome no seu canal, pra você que tá começando no YouTube, quando você coloca um nome, você tem que trabalhar com aquele nome desde que você começou, entendeu? Se você trocar, o canal se embaralha, se embaralha todo, entendeu? A placa já vem no nome do canal, Matheus ASMR, entendeu? Se você trocar o nome, começa a trocar o nome do seu canal, leva a breca, entendeu? Falha a empresa, entendeu? É assim que funciona. O nome Matheus ASMR é apenas um nome, o canal é de nós dois, entendeu? É meu sócio. Em todas as redes sociais, Matheus ASMR é meu sócio, beleza? Agora, falando que pra criar um canal, você pensa que é fácil, mano, fazer outro canal, né? Vai ter que fazer, se fazer outro canal, vai ter que gastar uma fortuna, mano. Não tem dinheiro, são pobres, mano. Ainda mais agora, eles estão mais pobres que o Batman, mano. Certo. Você vai começar a fazer, querer fazer um canal que, com o nome do Luca, nossa, estamos fodidos, porque não tem dinheiro pra manter, entendeu? Pra você ter ideia, o canal Matheus ASMR tá sendo pago, até hoje, as coisas que nós gastamos pra monetizar, entendeu? Se você não sabe, eu tô esplanando em primeira mão aqui, entendeu? Agora, no ano 2022, começando em 2020, no ano 2022, que é agora que nós estamos pagando os cartões de crédito que nós estourou, né, Luca? Pra monetizar o canal, se você não saiba disso. Não é só criar um canal, pra você criar um canal, pra você, ainda mais quando você faz um canal, você tem que gastar nele, gastar, 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 né? Pra você pensar se você consegue monetizar e ter, entendeu? No ano 2022, estamos pagando as contas em 2020, ano do canal, entendeu? Pra você, pra você, pra ficar bem claro essa história, dele criar outro canal. Por isso que tem pessoa que cria canal, se vê, ela cria canal, daqui a pouco desiste do canal. Some, né? Porque é muito dinheiro, entendeu? E pra nós conseguir chegar até aqui, né, eu com o meu irmão, na verdade, nos primeiros vídeos, eu emprestei dinheiro no meu irmão, eu fiquei devendo, eu peguei dinheiro emprestado no meu irmão, um monte de dinheiro emprestado dele, porque eu não tinha, tava quebrado mesmo, sou quebrado até hoje, só continuou quebrado, entendeu? Eu percebi dinheiro dele e comecei o canal. Agora que a gente tá começando a pagar. 2021, né? Começando 2021, né? É, 2021. É, faz um ano e pouco, né? Tão pagando as contas, entendeu? É assim, vou explicar pra você aí como é que funciona, porque não cria um canal, não cria um canal, é assim, canal é muito difícil, pra você que quer crescer, quer ser alguém conhecido no YouTube, você tem que gastar, entendeu? Se eu não comecei só, já, já teve isso top, né? É, agora tá fazendo coisa top, mas se você ver, é assim, eu tô explicando pra galera, pra galera não entenda, né? Eu tô explicando pra deixar bem claro, eu sei também, eu também não entendi, entendeu? Eu pensava que é fácil abrir um canal, mas não é fácil, não, entendeu? Tem muita gente que começa e desiste, porque ó, gasta demais, entendeu? Você tem que ter sócio, quando você for fazer um canal, arruma um sócio pra você, mano, e você entra de dois no canal, cria um canal de sócio, e macete. Verdade, velho. Hum! Você não presta atenção, não tá falando? Você tá comendo? Gostou você escutar a conversa dos outros, tá só mandando em mim. Ah, bom. Se emprestei aqui a nada. Não é, não é, não é? Hum! Hum! É! Ligão, viu? Conversei, prestei atenção, não é nada. Comidinha boa ainda. Só marcha. Que mais, cara? Hum! Hum, hum! 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 eu falei muito falei muito aí ó perdi a comilância mano só tem a fome do guri tanto que eu falei que eu gostei do seu arroz um dia não pode comer eu expliquei porque tem gente que não tem não é bom explicar para a pessoa aprender também a pessoa que tá entrando agora para entender que não sei que comenta no youtube você vê que não é fácil eu é um trabalho gigantesco para chegar em senha nossa senhora não é até um 220 né vamos ver se não consegue chegar aos 300 esse ano e eu sei é eu vou lá Um Dumbum Dumbum Uh Cumberar Dumbum 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 Comida boa Filé saço Filé galera Feliz domingão pra vocês Feliz que vocês tenham uma ótima semana Deus abençoe essa semana E vocês bom trabalho, bom cuidamento de casa Tamo junto com estudo Vamos pra todo mundo É nóis Acabou, até amanhã Segunda-feira começa a escola pra turma Boa aula pra vocês galera Deus abençoe todo mundo Preste atenção no professor, é nóis